De volta, de volta com o Esporte Guará, rapaziada, seguinte, antes de falar Sampaio Corrêa, eu quero falar do nosso patrocinador, rapaz, Octoshop, o melhor shop da ilha, coloca na tela as imagens dessa fábrica sensacional, lá em Imperatriz do Maranhão, Octoshop que tem, além de uma qualidade nos produtos, né, algo diferenciado, diferenciado que é o Delivery 24 horas. Ah, o Shop leve, cremoso, suave, puro malte, pilsen, tem novidade chegando na ilha, o Shop escuro, você que vai fazer aquela resenha de fim de semana com os amigos, um churrasco, aquela festa de confraternização, festa de aniversário, aquela formatura, liga lá pro nosso amigo Luciano e reserve logo o seu barril de 30, de 50 litros, olha, e tem novidade, todos os jogos do Sampaio Corrêa, lá fora do estádio tem aquele carrinho com o melhor shop da ilha e também aos domingos ali na Praça da Benedito Leite, rapaz, naquela feirinha que virou febre aos domingos de manhã e claro, a dupla sempre tá lá provando e degustando o Octoshop, o melhor shop da ilha. Tá aí o telefone na tela, hein, é só ligar, reserva o seu barril de 30 ou 50. Meu parceiro, eu quero falar um negócio rapidinho aqui antes do Sampaio Corrêa, como é o nome aí, deixa aí, o João Anderson, o nome dele é como é? João Anderson, peraí, João Anderson Birino, o João Anderson Birino, ele foi aqui no grupo de comunicação da FMF imprensa, imprensa perguntar, meu amigo assessor da FMF, a partida entre Chapadinho e Juventude vai acontecer na cidade de Anapurus, ele disse, tu ouviu aqui, tu tá me assistindo, se tu perguntou na mesma hora, porque tu tá assistindo, ele é mentiroso? Ele tá mentindo? O mito não mente, vai por nós que tu brilha, é Quirino? Birino. Birino. João Anderson. João Anderson, vai por nós que tu brilha, se o mito diz que vai ser Anapurus, vai ser Anapurus, lá que ele tá perguntando em grupo. Mesmo se a federação mudar, nós vamos colocar lá. Se a federação mudar, vai ser o que ele disse. A nossa agenda cultural já tá garantida pra Anapurus. Já tá garantida. Ei, já tira tua passagem da asadura, já reserva teu sete estrelas no Anapurus, vai ser lá. E jogo que vale a liderança da competição, hein? Liderança, e se quiser de quebra, não acreditar nele, só ir na tabela que tá lá na tabela. E outra coisa, Fidelico, isso é um jogo que vale a liderança e as duas equipes favoritas no meu ponto de vista. Entendi. Muito bem, seu comentário. Já encheu o tanque? Já. Sampaio Correia, Sampaio Correia, vamos com as informações da Ana Tereza na tela do Esporte Guará, veja. Fala galera do Esporte Guará, quarta-feira foi dia de treino no Castelão pro Sampaio Correia e o técnico Marcinho já começou a desenhar a equipe que vai encarar o Oeste neste sábado. E já percebemos várias mudanças. Na zaga, o Marcinho tirou o Maracais e colocou o Joécio ao lado do Odair. Na lateral, o Julinho retornou do DM, do Departamento Médico e também treinou entre os titulares. Sim, já tô à disposição já, né? Já falei com o Marcinho já, qualquer coisa que ele precisar de mim, tô à disposição pra ele. É, situação complicada, mas a gente não pode desistir nunca, né? A gente sabe já, esses dois jogos são dez vitórias que nós temos que conseguir, são dez jogos, dez sinais. E agora vamos mostrar o trabalho, tudo aí, focar o máximo possível pra gente conseguir esses pontos a essa situação. Qual foi o seu problema e como é que foi a sua recuperação? É, meu problema foi uma virilha, né? Que ia pegar um pouco do pubis, foi grau dois. Deu duas semanas de recuperação, né? Até eles, até o médico até falou pra mim que foi uma recuperação rápida, né? Aí graças a Deus, tô bem à disposição pro grupo. E nesse trabalho de posicionamento, o centroavante William Barros, que é o artilheiro do Tricolor, também treinou entre os titulares e o William também falou sobre essa pressão de dez jogos, considerados aí as dez finais pro Sampaio ter a sua manutenção na Série B pro ano que vem. Sim, a gente sabe que são dez finais, né? A gente tem que encarar da melhor maneira possível, procurar desde o início do jogo vencer, porque só isso interessa a gente. Então, eu acho que existe sim uma pressão, né? Na parte do ataque, mas eu tô bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que o nosso time vem evoluindo muito nesse aspecto também, né? A gente tem tido algumas oportunidades nos jogos, é aproveitar mais. Ontem, Marcinho fez até um treino também de finalização, né? Você acha que é isso? Tá faltando aquela tranquilidade, porque o Sampaio até cria, chega, mas são todos. Às vezes, você erra, não se é nervosismo, mas até falta de sorte também, né? Sim, eu acho que a gente só reverte isso aí com o trabalho, né? A gente vem buscando trabalhar, aperfeiçoar mais a nossa finalização ali, pra que quando a gente tem a oportunidade, a gente possa fazer o Goi ajudar o Sampaio. E olha, quem também retorna de suspensão, assim como o centroavante William Barros, o goleiro Andrei, é também o volante Adilson Goiano, que também conversou com a nossa equipe. É, sabemos que temos 10 decisões pela frente, né? São 10 jogos aí que a gente tem que procurar cada jogo, encarar como uma decisão, pra que a gente possa conseguir a permanência na Série B. Acho que diante do Oeste, uma equipe que tem suas qualidades, tem suas virtudes, mas a gente tem que ir pra São Paulo, limpar o nosso ritmo, a gente sabe que a gente precisa do resultado, o campeonato tá se afunilando, a gente tá ficando pra trás, então a gente tem que procurar somar pontos pra que a gente possa continuar nessa briga. Você fez algum pedido especial já pra vocês, pra encarar o Oeste? A gente sabe que tem o seu retorno aí, ele já conseguiu falar alguma coisa pra você de estratégia? A gente tem mais dois dias aí pra preparação ainda pro jogo de sábado, então acho que o Marcinho vai colocar aquilo de melhor que ele pensa, pra gente possa executar no sábado uma grande partida lá e sair de lá com os três pontos. Turma, nessa quinta-feira, hoje, a delegação tricolor se apresenta às quatro da tarde no aeroporto de São Luís e embarca pra São Paulo, rumo aí a mais um desafio na Série B contra o Oeste, né? Essa é a primeira das dez finais que a equipe tem aí pela frente pra segurar essa vaga na Série B pra 2019. O jogo contra o Oeste é neste sábado, às quatro e meia da tarde, na Arena Barueri. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala pro Esporte Guará. Tá aí as informações de Ana Tereza. Tu viu quem foi o time titular do treino de ontem, depois do programa? Quem foi a zaga? Ele barrou o Maracás, o Maracás chegou a ser capitão da equipe, perdeu a condição titular, vai promover a entrada do Joesso ao lado do Odair Lucas. Haja visto aqui no jogo anterior a defesa, como nós falamos aqui no programa antes de ontem e também ontem, de que a defesa falhou em praticamente dois gols. É o gol de cabeça de empate do Getúlio, onde Getúlio subiu no meio dos dois zagueiros, o Odair e o Maracás. E o Maracás vem oscilando nesses últimos jogos. Me lembro que contra o Brasil de Pelotas teve um lance que ele levou um drible desconcertante. Então o Massinho olha com bons olhos o retorno do Joesso, que pra mim é um zagueiro, zagueira, um zagueiro que dá uma segurança bem à defesa do Sampaio Correia e também muda na lateral esquerda. Ele saca o Alisson, que do meio pra frente é muito bom jogador, mas tem dificuldade na marcação e promove o retorno do Julinho depois de ter ficado aí um tempo fora da equipe por lesão. Aí o parceiro, corta pra câmera dele aqui. Só pra gente fazer uma resenha aqui. Da próxima vez tu pede pra fechar mais um pouquinho o Nike, porque tá muito... Coloca aí. Dá pra olhar, dá pra olhar. Tá muito aberto. Tá muito aberto. Não deu certo esse Nike aí, mas tá valendo. Não, ela é... Ela é oficial, ela é. Ela é do... É 30 e 3. É 30 e 3. Só uma dica, fecha mais um pouquinho o arco aqui, porque... E DJ, ó, eu vou falar, pô, comprei do DJ, um amigo meu pra ajudar. E ele disse que era original. É original. É original, pô. Eu tô tirando onda. É original. E falando... E voltou aí, rapaz. Pera aí rapidinho. Eu tenho uma pergunta pra ti. Pergunta. Calma, isso aqui foi só pra descontrair, porque senão não é esporte agora. E a barca? Tô sabendo de uma barca que vai desatracar do Porto do Itaqui, levando alguns jogadores do Sampaio Correia. Parece que vai ter uma barca de dispensa do Sampaio Correia. O que você acha dessa situação pontual, pro atual momento do Sampaio, sair uma informação dessa? Só antes de falar disso, lembrando que, voltando a falar da equipe que treinou ontem, o Andrei volta no lugar do Bussato. O Bruninho também foi sacado da equipe. A equipe vai jogar com o Willio Oliveira, a Dilson Goiano, Fernando Sobral e Eloy no setor de meio de campo. O que ele pensa com isso? Ele tira um jogador do lado, mas coloca um jogador por dentro, até porque a equipe sofreu muito no último jogo diante do Havaí. Ele fortalece o setor de meio de campo e vai tentar, principalmente, buscar a velocidade com o João Paulo, que foi muito bem na última partida, e o Willio, que tem um retorno garantido no lugar do Alvinho. Essa é a equipe do Sampaio, que provavelmente vai ser a titular diante do Oeste no próximo sábado. Se tratando de dispensas, não temos nenhuma confirmação oficial por parte da diretoria do Sampaio Correia, mas especulações dão conta de que, nesse momento da competição, onde falta 10 rodadas, a equipe está numa situação ruim, tem jogadores que não estão jogando, é provável que alguns jogadores já comecem a ser desligados do time, até pela contenção de despesas. Haja vista que tem jogador que chegou, fez uma, duas partidas, não correspondeu. Eu acho que a intenção da diretoria é enxugar um pouco o grupo, que já tem mais de 35 jogadores. Tem imagem aqui? Não. Está rolando no portal Guará, portalguará.com, uma enquete, se salvingando, está aqui. A enquete é o seguinte, quem você dispensaria, né? Quem você dispensaria do Sampaio Correia? Para eu não errar, vou ler aqui. Dê a sua opinião, quem você mandaria embora do Sampaio Correia? A enquete que está rolando no portalguará.com. Vá lá, dê a sua opinião, está aberto para comentário, você comenta lá. Quem você mandaria? Você, quem você mandaria? Ei, meu amigo, eu só não mandaria... Não fica em cima do muro, não. Rapaz, eu não vou gastar o meu horário todinho, líder de audiência, falando quem eu vou dispensar. É melhor eu dizer quem eu não dispenso. Joel, eu não dispenso. Eu não fico em cima do muro. É Divaldo, eu não dispenso. Entendeu? É Divaldo, está me devendo uma camisa. É Divaldo, eu não dispenso. É Divaldo, está me devendo uma camisa. Eu não dispenso, quem mais, rapaz? Ei, Joel, está me devendo uma massagem. Arlindo Júnior, eu não dispenso. Entendeu? Quem eu não dispenso mais? A cozinheira, eu estou dispensando. Como? Do Chambaril? Não dispenso a cozinha, não dispenso. Entendeu? Tem alguns que eu não dispenso. Arlindo Maracanã, não dispenso. Quem mais? Quem mais? Vai dizer que está fugindo aqui, rapaz. Marcinho. Eu não dispenso. Então é melhor eu falar. Fábio Nogueira, eu não dispenso. Se é Augusto Júnior. Então, vamos para a diretoria. Aí não, é porque eu só quero dizer quem eu não dispenso. É mais fácil falar quem eu não dispenso. Entendeu? Estou pensando aí na vida de Andrei. Estou pensando. Andrei, eu não sei se eu te coloco na barca dos que vou ficar. Né? Depende da tua multa que eu soube que é muito pesado. Então, Andrei fica. Andrei fica. Andrei fica. Meu melhor goleiro do Brasil fica. Tu vai ficar. Quebrando tudo aqui. Vai ficar. Então, é mais fácil eu falar quem fica do que quem eu dispenso. Assim, não tem nada oficial de que vai haver essa lista de dispensa. Mas especulações dão conta, sim, que alguns jogadores serão desligados. Acho que nem é uma dispensa. Há jogadores desligados até porque já está na reta final da competição. E esses jogadores que não estão sendo aproveitados, tem uma contenção de gasto. Aliás, tem um gasto enorme. Então, vai haver essa contenção de despesa. Mas aos poucos. Eu acho que para não causar tanto impacto. Mas, de fato, eu acho que a diretoria chegou no momento que ela começou a enxergar de que fez contratações equivocadas para essa temporada. E a gente só lamenta pelo seguinte. Foi tarde demais. A gente avisa aqui, mostra o cara sendo contratado, questiona. Aí, nego, diz que a gente é do contra. Eu só dou um exemplo. Aqui se fala a verdade, velho. Aí vem um negócio desse, endossar o que a gente já vem falando há muito tempo. Eu só dou um exemplo na lateral esquerda do Sampaio. Se contratou o Raul, que não jogou. Agora, para que contratar um jogador se você já tem o Julinho? Aliás, ele chegou antes do Julinho. E depois teve que contratar o Julinho porque o Raul não jogou. Tinha somente o Alisson. Ainda tinha o Kaique, que foi... Rapaz, aí os caras é questionando o que a gente fala. Vou de intervalo. Olha, essa relação que eu falei aqui é que não, eu não dispenso. Eu não dispenso. Chambaril de Joel. Não é os que vão ser dispensados. Não, é os que ficam. É os que ficam. Rapaz, é o que fica o resto. Vou de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Eu não dispenso.